Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de novidades de Minecraft. E hoje eu tô aqui com a versão Bedrock Beta 1.15.0.55 pra trazer todas as novidades pra vocês. Hoje a gente tem várias correções de bugs, mas principalmente funcionalidades novas que estão sendo adicionadas nessa versão 1.15, que pra quem não sabe é a versão pra deixar o Minecraft Bedrock Edition mais próximo ao Java Edition. Pra começar, é uma modificação muito simples, um bug muito simples, mas quando você tava aqui, ó, navegando no marketplace, ó, essas estrelas aqui, elas poderiam sumir. Então você vinha aqui pra baixo, você subia novamente, e de repente quando você olhava, isso aqui já não existia mais, ficava em branco. Agora isso foi corrigido. Agora que a gente falou da parte menos importante, vamos pras partes mais legais que foram adicionadas nessa atualização. Uma funcionalidade que veio do Java Edition é a seguinte, quando você tem uma parede, uma laje, qualquer bloco que pode ter água nele, né, depois da atualização 1.13, que trouxe essa funcionalidade, quando você pega esse bloco que tá dentro da água e retira ele, a água, ela simplesmente acaba. Se você, assim como eu, é apaixonado por farms no Minecraft, essa novidade é pra você. Olha só, quando foram lançadas as algas, né, que são esses blocos aqui muito bonitos que a gente pode encontrar nos oceanos, e que são muito bons pra decorar debaixo d'água, a gente começou a fazer algumas farms com essas algas. Só que a questão é o seguinte, quando você coloca a alga, ela tem uma possibilidade de crescimento, ou seja, ela pode crescer até tantos blocos, no caso, até 24 blocos. O problema era o seguinte, toda vez que você quebrava a alga, igual a gente fez aqui, ó, você regenera, ou seja, você cria uma outra possibilidade de altura pra ela crescer. Nem sempre ela vai crescer até o máximo, ela pode crescer até 14, 15, 20, 24, que é o máximo, sacou? Então, assim, o que tá acontecendo é o seguinte, quando você quebrava, a alga, ela não crescia mais, ela não subia mais assim, ó, ou seja, quebrava totalmente as farms de algas no Minecraft. A próxima mudança, eu até vou pro Nether pra mostrar pra vocês e não destruir completamente o mundo que tá aqui. Bom, muitos de vocês devem ter percebido que o Wither não tava quebrando a Obsidian, em algumas versões do Bedrock Edition. Agora, vamos ver aqui, nossa senhora, vamos fechar esse trilho aqui, agora, de acordo com a Mojang, isso foi corrigido. Vamos ver aqui, vai explodir, beleza, aí agora ele vai atirar. Vamos abrir aqui, ó, um bloco, pra ele ver a gente. Ó, ah, já, agora tá quebrando as obsidians, certinho. Que pena, cara, acabou as farms. O próximo bug atingia o Ender Dragon. Quando você ia lá no fim pra lutar contra o Ender Dragon pela primeira vez, às vezes você percebia, nossa, que lag, às vezes você poderia perceber que, bem, o ataque dele era muito mais forte no Bedrock do que no Java Edition, o que, sim, deixava o jogo um pouco mais difícil. Agora, isso foi balanceado. O bafo do dragão, que é o ataque do Ender Dragon, agora tá menos poderoso, ou seja, mais igual ao que é no Java Edition. Esse bug agora, inclusive, eu enfrentei ele quando a gente tava jogando lá no nosso mapa de aventura do Bedrock Edition. Se você não conhece, vai aparecer aqui agora. É o primeiro episódio, eu recomendo muito, a gente começou agora, mas tá bem legal. Olha o gatito. Bom, o que que tava acontecendo? Quando você quebrava esse bloco aqui, ó, de carrinho com funil, através de um item, o que acontecia? Dropava, não dropava o carrinho e nem o funil. E parece que agora continua não dropando, né? Vamos fazer o teste aqui. Quebra completamente. Vamos fazer o teste aqui com... Vamos colocar aqui. Vamos sair do game mod aqui. Maravilha, vamos testar. Ah, agora tá funcionando, era porque a gente tava lá, ó. Isso, tava dropando só o carrinho de Minas, não tava dropando um funil, então você tinha que fazer outro funil pra fazer outro carrinho com funil. E isso, finalmente, foi corrigido. Vamos lá. Bom, a próxima correção... Calma, que logo, logo eu vou falar sobre paridade. Tem umas coisas muito legais relacionadas à cura de mobs, como você viu aí na thumbnail. Mas o que tá acontecendo? Quando você colocava aqui, às vezes, ó, as quatro garrafas de mel, sem ser fora da crafting table, ou seja, aqui no seu grid table, não tava gerando o bloco de mel. Agora isso foi corrigido. E além disso, o que podia acontecer também é não dropar o bloco de mel, não dar o bloco de mel, e não dar as garrafas de vidro vazia. Ou só aparecia a garrafa de vidro vazia e não dava o bloco de mel. Isso agora também foi corrigido. A próxima modificação tem a ver com os zumbis. Sim. Só que é os zumbis aldeões. Bom, agora, quando você cura um zumbi aldeão, aí, daqui a pouco ele vai curar, ele vai te oferecer trocas com desconto, o que não acontecia antes na versão de Bedrock Edition. Isso é muito bom. Além disso, outra coisa que tava acontecendo antes era o seguinte. Quando você curava um zumbi, um aldeão zumbi, você não conseguia dar uma nova profissão a ele, em alguns casos. E agora isso foi corrigido. Então, você pode pegar qualquer bloco aqui, por exemplo, o atril. E assim que ele transformar em aldeão, ele não vai ter nenhuma profissão. Você pode colocar o atril aqui, que ele vai pegar essa profissão aqui maravilhosamente. Enquanto esse zumbi aqui passa pelo ritual de transformação dele, vamos pra algumas modificações que também foram realizadas. Sabe os ovos de tartaruga? Então, agora, constantemente, os zumbis... Nossa Senhora! Vou até colocar ele mais longe aqui. Agora, consistentemente, os zumbis e todos os mobs hostis vão tentar pular em cima e quebrar esses ovos de tartaruga. Vamos spawnar ele aqui, ó. Logo, logo, ele vai tentar pular aqui em cima. Vou subir aqui, ó. Porque assim não vai ter como, né? Acabei de encontrar um bug com vidro. O zumbi, ele, mesmo assim, continua pegando fogo. Isso não faz sentido, mas tudo bem. Vamos retirar aqui ele. Vamos colocar ele de novo aqui. Olha lá, ó. Ele vai tentar quebrar os ovos de tartaruga a todo custo. E agora, é claro, ele vai andar pra morte. Maravilha! Spawnou aqui um fazendeiro que provavelmente tinha um tanto de barril aqui atrás que ele viu antes, né? Mas vocês viram ali que agora, ó, se a gente apertar nele, ele vai aqui, ó, ter um descontão pra gente. Em vez de 15, uma beterraba é uma esmeralda. Eu tô sentindo um farm de esmeralda. A próxima mudança tem a ver com os librarians. Vamos ver se eu acho um aqui ou a gente vai ter que spawnar um. Eu não consegui encontrar nenhum bibliotecário aqui nessa vila, mas agora os bibliotecários podem também trocar livros de encantamentos para tridentes por esmeraldas. Um outro bug que acontecia com os aldeões era o seguinte. Se você chegasse em uma vila, por exemplo, e esse aldeão aqui ele tivesse pouca ou quase nenhuma cenoura ou qualquer outro tipo de item no inventário dele, ele ia querer começar a compartilhar com os outros aldeões. Até aí, tudo bem. O problema era o seguinte. Quando ele começava a compartilhar com os outros aldeões, ele não parava de compartilhar. ele ficava jogando, 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 jogando cenoura. Mesmo se ele tivesse ficando sem cenoura, ele continuava compartilhando com os outros aldeões. Ou seja, a inteligência artificial dele estava quebrada. Para quem não sabe, os aldeões, eles só compartilham batata, cenoura, esse tipo de coisa assim, quando eles têm o mínimo para eles e eles têm mais do que o mínimo, né? Assim, eles compartilham com os outros aldeões da vila. Vamos falar dos cachorros. Olha só uma coisa que foi modificada nessa versão. Você está vendo o rabo dele que está mais para cima? Espera aí, ó. Você está vendo? Se você bater nele, ó, o rabo dele vai abaixando. Isso é igual ao HP dele. Então, o menor HP, menor vai ser a inclinação do rabo. Quando você dá aqui, ó, o bife, ele, claro, vai entrar em modo de copulação, vai querer outra fêmea que tiver com o coraçãozinho. Mas o que não estava acontecendo é o seguinte, o rabo dele não estava aumentando, ou seja, a vida dele não estava sendo recuperada. Agora, quando você dá um bife para ele, ele já está na vida completa, na vida total. Então, você consegue recuperar a vida dos seus cachorros. Um dos mobs mais icônicos do Minecraft também foi modificado. Está vendo essa belezinha aqui? O famoso Creeper? Então, agora, quando o Creeper explode, vou até mudar o meu modo de jogo aqui. Olha só, quando ele explode dentro de um bot, igual a gente fez aqui, eles vão danificar os players que estão ao redor. Isso não acontecia nas versões anteriores. Você está lembrado do Vindicator? Então, nas últimas versões, o que acontecia quando você entrava em uma mansão? O Vindicator, ele ficava passivo, então você podia andar aqui tranquilamente, mais lag, Mojang, por favor, arruma isso. Você ficava andando aqui tranquilamente, ele ficava ali de boa com você também, inclusive ele até meteu o pé aqui, aí ele, escondidinho, e ele só ficava com raiva de você quando você batia nele. Porque, olha só, é claro que isso foi corrigido, né? Então, se eu ficar no Survival aqui, lá ele já vai vir para cima de mim para me bater, antigamente isso não acontecia, ele ficava de boaça, tranquilão, curtindo o batidão dele, quieto, ai meu Deus, eu vou morrer, no asso senhora, morri. Então é isso, essas foram as modificações da Bedrock Beta 1.15.55, não deixe de deixar aqui nos comentários o que você achou das modificações, o que você está achando dessa atualização do Minecraft Bedrock Edition para trazer funcionalidades e ficar mais próximo do Java Edition. Quero saber tudo o que você está achando sobre isso, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo, falou e fui!